GEME Vocês sabem como é que é Nós trabalhamos assim GESA Esta música Vai para todos aqueles homens mafiosos E mulheres mafiosas Doutora Kimo e Tiago É como é que é GEME Diretamente na carinações Puse sabe kou e kekou en Okay Kike unha sinadupida I jewelry of senator Onapanya lopa na honumwitru Kughunaדי K 친ya I amarai na ntheko Onapanyantia na honumotan Siro qoda K oturawai Kỳkina Nthi lanee Masi wa malaka rontera O nata cho upakela, o nata raupuela, uira mi kaitela Mui uono kagia ni karabata, kanande kwayo Kahie no malanatamandenyum, okele la watarayayo Mui uono talankolantini, kantele hayo Kahie no malanatamarenyum, okele la watarayayo Mufado mwana mantena, otamawanya we Otamilele lupala olole, unhia wana we Ata atare karabata, ikatsu wela nomata Ata ataro panilia, katu wela namalilia Wampanya waru yitukare, uira unibara mutako Na malona kalania, ndekuwa ura bihaniko Mui uono kagia ni karabata, kanande kwayo Kahie no malanatamandenyum, okele la watarayayo Mui uono talankolantini, kantele hayo Kahie no malanatamarenyum, okele la watarayayo Mui uono kagia ni karabata, kanande kwayo Kahie no malanatamandenyum, okele la watarayayo Mui uono talankolantini, kantele hayo Kahie no malanatamarenyum, okele la watarayayo Alamonika ni mambo, si flake bebe Mourinho da guinha, asantex na casa Yeah, yeah, lego Mui uono kagia ni karabata, kanande kwayo Kahie no malanatamandenyum, okele la watarayayo Mui uono talankolantini, kantele hayo Kahie no malanatamarenyum, okele la watarayayo Kahie no malanatamarenyum, okele la watarayayo